Dentro das atividades que marcam a greve dos professores, aconteceu nesta quinta-feira aqui na Praça Olímpica mais uma edição do Aulão Público, onde foi abordado o tema neoliberanismo. Professores do Estado vieram abordar o assunto e falaram também sobre a situação da greve. O aulão foi conduzido pelos professores Rodrigo Tanos e Sandra Helena, participantes do movimento na cidade. O professor Rodrigo fez um balanço sobre a greve em todo o Estado do Rio. O movimento de greve no Rio de Janeiro ainda está extremamente forte. A adesão lá na região metropolitana é agora, não foi sempre em todo o período da greve, mas hoje é maior do que no interior e as pessoas têm ido maciçamente à Assembleia. Na Assembleia de ontem, eu acredito que tenha sido a Assembleia mais numerosa, com o maior número de profissionais de educação. E a gente recebeu solidariedade de outras categorias, porque o corpo de bombeiro, os bancários, a gente recebeu apoio também do pessoal dos Correios, estavam todos lá conosco. E após a Assembleia, foi uma Assembleia que votou maciçamente pela continuidade da greve, após a Assembleia teve um ato no TJ, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Foi chamado o Batalhão de Choque para dispersar o ato e houve violência. Houve violência tanto contra os professores, os profissionais de educação, como houve violência também contra menores, os alunos que estavam lá presentes no ato também do movimento estudantil. Vários colegas foram atendidos no Hospital Souza Guiar, e a gente não queria de forma alguma que terminasse dessa forma, porque a gente está fazendo um movimento o tempo todo pacífico, calcado aí na nossa luta, na busca da melhoria da educação no estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro se encontra numa situação onde os profissionais de educação não têm autonomia pedagógica. Então, eu acredito que o principal motivo dessa greve, além da pauta salarial, além da pauta da democracia na escola, do retorno, é a pauta pedagógica. A gente está sem liberdade para trabalhar, sem liberdade para tomar decisões sobre currículo, para fazer as nossas intervenções que nós achamos pertinentes no nosso conteúdo, na nossa matéria, e a greve já passa de três meses. Acredito que agora, com a chegada das Olimpíadas, uma série de outras categorias, como foi o caso da Polícia Civil e tal, começou a aparecer na imprensa também, na mídia, as fragilidades que o serviço público em geral tem no estado do Rio de Janeiro. Uma série de categorias tiraram em assembleias a entrada em movimento de greve, em movimento paredista, e a gente acredita que o governo está tomando uma posição totalmente equivocada de não dialogar. O tempo todo, o CEP, o Sindicato de Profissionais de Educação, RJ, do Rio de Janeiro, ele teve disposto ao diálogo. Foram diversas visitas à Alerj, ao Palácio Guanabara, o tempo todo aberto ao diálogo. E ontem, o que ocorreu? O contrário disso, o contrário do diálogo, para mim, é justamente a violência, a brutalidade que ocorreu em cima dos professores. Então, foi uma coisa desnecessária. Nós somos uma categoria, nós somos educadores, a gente não tem a violência como uma narrativa, como uma prerrogativa no nosso movimento de greve. Na Alerj, após a violência ocorrida, nós tivemos garantias da Comissão de Direitos Humanos e da Comissão de Educação que as negociações seriam reabertas. E é isso que a gente espera. A gente espera que o governo dialogue, porque dialogar é aquilo que a gente faz todo dia em sala de aula. Outro educador que também milita junto ao comando de greve na cidade é o professor Valdir Ribeiro. Ele também destaca a adesão de outras categorias na luta pela garantia do direito de todos os servidores. Olha, o que a gente tem vivido nesses últimos momentos, nesses últimos tempos, é uma atuação forte dos servidores públicos que estão aí em luta, que estão fazendo greves, estão fazendo passeatas e manifestações, porque estão sofrendo com política de arrocho financeiro e econômico de todos os governos. O governo federal está fazendo uma política de austeridade, o lugar que o governo pode retirar e apertar nos recursos mais próximos é o recurso do servidor público. E essa política do governo federal está se espalhando para o Estado. Então, os servidores públicos estão passando por essa situação de arrocho financeiro e eles estão em luta há um tempo já, tentando resistir a esse arrocho. Essa semana, inclusive, está tendo uma assembleia no Rio para decidir se vai ter uma greve unificada do Estado, porque os servidores todos do Estado estão passando por essa situação. O professor falou ainda sobre a situação do movimento greviça em Teresópolis. Em Teresópolis o movimento ainda está forte. A gente, infelizmente, teve corte de salário, corte de ponto. O governador cortou parte do nosso salário do mês passado, mas na medida que ele anuncia que não deve nem pagar o próximo mês, a gente fica nesse suspense, recebe ou não recebe, as pessoas não se sentem desmobilizadas, elas continuam se sentindo motivadas a continuar na greve. A gente tem a perspectiva, então, de manter a greve aqui forte no município, inclusive porque tem ações do Estado que vão dando para a gente energia para continuar na greve. Então, o movimento de Teresópolis está forte, hoje a gente está com um ato na rua. É possível que dia 6 a gente faça um novo ato aqui no município para mostrar para as pessoas de Teresópolis os porquês da greve e manter as pessoas sabendo do que está acontecendo com a educação do Estado. Então, o movimento de Teresópolis é um ato na rua.